Fala pessoal, tudo bem? Sou Assis Marinho aqui de Brasília. Estou aqui na Agro Brasília, no Salão do Empreendedor, do Sebrae. Aqui ao meu lado, o colega Tiago. O Tiago trabalhou com a gente na Embrapa uns 15 anos atrás. Nesse período ele sempre foi muito interessado, sempre procurou buscar novas informações, nova tecnologia. Aprendeu muito rápido. E nesse período aí, após ele ter saído da Embrapa, ele já andou pelo mundo afora. Ele vai falar um pouco mais para a gente sobre essa experiência que ele teve no nosso planeta. Então pessoal, meu nome é Tiago Campos. É um prazer estar ao lado do Assis aqui. O Assis foi o meu primeiro chefe dentro da Embrapa. Foi a pessoa que me mostrou o caminho da agricultura orgânica. E a partir dessa oportunidade que ele me deu, a gente realizou algumas viagens para capacitar os produtores. E nisso eu vi que era a minha missão de vida, trabalhar com a agricultura mais limpa, trazer novas tecnologias para dentro do agronegócio. E hoje nós estamos aqui dentro do Salão do Empendedor, do Sebrae DF, lançando o nosso aplicativo, que é o ProdMais. O ProdMais é um aplicativo que vai estar na palma da mão no celular do produtor, trazendo para ele a cotação de preço online dos produtos, trazendo também os planos de investimento, ou seja, o produtor chega aqui, olha as culturas, o tomate, morango, e vê quanto que ele precisa investir e quando o capital dele vai retornar. Além disso, o ProdMais, o aplicativo, também traz as principais pragas e doenças para essas culturas, e além disso, copila os dados da ficha da propriedade, onde ele pode lançar todas as informações técnicas, e ter essa interface com o comprador, com os órgãos, com as instituições, até com os bancos também, para que mostre então o trabalho dele na propriedade. Esse é o nosso lançamento, é sempre muito bom estar ao lado do Assis aqui, como eu disse para vocês, ele foi o precursor de eu ter entrado nessa atividade da agricultura orgânica, já agradeci, te agradeço mais uma vez por ter me ajudado, e é um parceiro, é uma pessoa muito responsável, aprendi muito com ele mesmo, não só a parte técnica, mas a parte também comportamental, de como as pessoas devem agir nos negócios, na família e na vida. Pessoal, eu sempre falei e comecei com o Tiago, Tiago, o engenheiro agrônomo, para atuar bem, ele tem que saber fazer uma boa apresentação, entender um básico de informática e trabalhar bastante. Agora, Tiago, eu estou um pouco curioso do seu trabalho na África, eu queria que você falasse assim para a gente, alguma característica importante dos países africanos, onde você atuou. Eu faço um trabalho de consultoria lá na Angola, a Angola, ela precisa de desenvolver a agricultura, porque tudo lá é comprado de fora, então hoje eu atuo em uma fazenda que trabalha com fruticultura, sete frutas e sete hortaliças também, abóbora, berinjela, tomate, pimentão, e na fruta, manga, goiaba, limão. Esse trabalho eu fiz desde o zero, ou seja, a gente desenvolveu a Tríade, que faz a consultoria, que é a minha empresa, desenvolveu o projeto, o projeto mostrou a viabilidade com os preços de lá, a moeda de lá é Kwanza, mostrando também que seria um bom negócio. Então, os empresários de lá compraram todos os equipamentos aqui no Brasil, levaram para lá as estufas, levaram os insumos, as sementes, e a assessoria, e também a capacitação dos técnicos. A princípio, um brasileiro para morar lá na fazenda, e hoje a gente já tem quatro agrônomos locais sendo capacitados pela Tríade de Consultoria, mostrando para eles, então, um sistema de produção. Lá a produção, ela não é orgânica, mas usa todos os insumos do orgânico, porque lá ainda não tem uma legislação para certificar a produção como orgânica. É um trabalho gratificante, além de ser fora do Brasil, ele é gratificante porque lá realmente a renda é muito baixa, Então, o que eu ganho com esse projeto? Conseguir produzir alimentos lá para as pessoas também se alimentarem melhor, não ficar só a base de lá, sempre foi o milho, o funge, que seria como se fosse um fubá que eles comem lá, e rama de batata doce. E com esse projeto, eles estão melhorando também a alimentação, colocando os produtos nos mercados, lá é comercializado em mais de 10 pontos de venda nos mercados, e a Angola tem um grande potencial para crescer novos projetos. Por quê? Eles têm mão de obra, têm água, e estão muito bem localizados, até pensando em mercado externo também, para poder fazer a subsistência, a produção local, mas futuramente também exportar a produção ali para a Europa, para outros países também. Eu fico muito feliz em saber daquele trabalho que a gente começou há muito tempo atrás, de certa forma, nós acabamos contribuindo um pouco para levar a tecnologia e a informação para um país do terceiro mundo que precisa muito, que é a Angola. Eu também tenho outra curiosidade em relação ao seu trabalho, eu sei que você fez um trabalho interessante ali, visita técnicas nos Estados Unidos, na Espanha e no México, mas eu estou mais curioso em relação à região de Almeria, o que o DF teria que fazer para crescer mais o seu cultivo protegido? Bacana. Almeria, para quem não conhece, fica na Espanha, é um dos dez lugares que, fora do planeta Terra, você visualiza, a NASA mostra, porque lá são 60 mil hectares de estufa. E é interessante como que começou lá em Almeria. Almeria é uma região montanhosa, sem solo. E aí, um governo que passou por lá, falou assim, olha, a gente tem que produzir nessa região. Aí eles começaram a desenvolver pesquisa para ver o que precisava. Para vocês terem ideia, eles formaram um solo lá. Lá, se você trabalha, eles trabalham com uma camada de argila compactada por baixo, composto por cima e areia do mar em cima. São 30 centímetros de profundidade só. E aí eles criaram os invernadeiros, que eles chamam, que são as estufas conhecidas aqui no Brasil. Para quê? Para no frio aquecer, para ter a produção, e na época da chuva, proteger da chuva. E com isso, a própria Holanda, o México, os países já desenvolvidos também, apoiaram Almeria nessa produção. E hoje, Almeria é conhecida como a Horta da Europa. 85% do que é consumido na Europa sai de Almeria. E é interessante também que lá 85% do que é produzido é ecológico e 15% é orgânico. Então, os empresários que participaram com a gente dessa missão viram lá na prática e na realidade uma tendência que já é uma realidade à questão do consumo orgânico, da produção orgânica, uma vez que o consumidor quer um alimento de qualidade, limpo e seguro para ele e para a sua família. Muito bom. Pessoal, é o seguinte, em 2003 o Tiago até me ajudou a fazer o trabalho de campo eu fiz meu trabalho de mestrado aqui em Brasília e eu conduzi cultivares de cenoura em ambiente orgânico, isento de qualquer agrotóxico, e em ambiente convencional, da forma que o produtor faz. E além, a gente pode mostrar a superioridade da cenoura produzida em ambiente orgânico em relação a teor de fibras, sólidos totais, beta-caroteno, em relação àquela plantada em ambiente convencional, quer dizer, com a utilização de insumos agrícolas. Agora, o Tiago, eu lhe pergunto o seguinte, de lá para cá, o que é que houve de novidades bastante significativas para quem quer trabalhar com agricultura orgânica no Brasil? Cresceu bastante. Em 2003, como a Cis citou, era o Centro de Desenvolvimento da Tecnologia da Agricultura Orgânica, que é Embrapa, em parceira com o SEBRAA e a EMATER, começou esse trabalho. De lá para cá, como eu tive a oportunidade de sair fora do Brasil, viajar e conhecer novas tecnologias, o Brasil começou a permitir, através da legislação da agricultura orgânica, a entrada de insumos com tecnologia para a agricultura orgânica. Então, os destaques que eu posso dizer para vocês é a parte do controle biológico, por exemplo, o tricograma, que é uma vespa que vai predar os ovos da tuta absoluta, que é a traça, a broca do tomate, e também vários outros macro e micro-organismos, tanto os fungos e bactérias para o controle de pragas e doenças, como os predadores, que são inimigos naturais, que são soltados nas lavouras para fazer o controle. E outra parte muito interessante são os insumos. Eu destaco para vocês, por exemplo, a Green Haas, que é uma empresa italiana, que eu tive a oportunidade de conhecê-la em 2012, e agora tem um ano que eles entraram aqui no Brasil, e eles têm os produtos à base de algas e micro-algas. Então, por exemplo, o Dream. O Dream é um produto que você olha ele, ele tem só 3% de nitrogênio. Mas o que é que eles desenvolveram? Eles perceberam que a planta, quando ela está estressada, ela precisa gerar uma resistência, que são aminoácidos. E aí eles fazem esse processo em laboratório, geram esse aminoácido em laboratório, e fazem essa aplicação na planta, e aí a planta se desestressa e gera vigor nessa planta. Então, os produtos hoje são permitidos na agricultura orgânica, tem muita coisa já com tecnologia, a parte de semente também precisa melhorar aqui ainda no Brasil. Ou seja, a gente tem sim uma evolução e inovação dentro da agricultura orgânica, permitindo que reduza o custo também de produção da agricultura orgânica, melhorando a produtividade. Muito bom. Eu tenho mais um questionamento para o Tiago. Minha mulher, a gente sempre vai, nós somos consumidores de produto orgânico, né? E tem indicações aí em livros, na literatura, sempre que você for procurar um orgânico, você procura aquele fruto machucadinho, menorzinho, mais feinho. Mas hoje me parece que não é bem isso, né Tiago? Porque a gente viu aí o avanço na produção de alimentos orgânicos, frutos e hortaliças, e a qualidade dos alimentos está cada vez melhor. É isso mesmo, Tiago? É isso mesmo. Com esse desenvolvimento da agricultura orgânica, hoje é totalmente plausível a gente dizer que a produtividade do orgânico atinge 90% do que o convencional faz, né? Com a mesma qualidade, vamos falar assim, visual, mas com uma maior qualidade do trabalho que você fez lá atrás na Embrapa, com a cenoura, nutricional. Ou seja, você vai ter um alimento com aparência igual do convencional, mas muito mais nutritivo e sem resíduos para principalmente pessoas que têm doenças como o próprio Alzheimer, o próprio câncer, síndrome de Down. Todas essas pessoas hoje buscam uma alimentação de orgânico para melhorar, sim, a sua qualidade de vida. Muito obrigado, pessoal. Essa entrevista vai estar disponível aí no site da Triad, o Tiago Orgânico, e também no meu, a CIS Marinho DF. Um grande abraço. Valeu. Valeu, abraço, pessoal. Tchau. 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 Tchau.